Eu sou o Fred Floyd! Eu sou o Anônimo! Bora que bora jogar uma partidinha com a Patrulheira dos Pares? Bora que bora, Fredão! Deixa o like! Pela canal do Fred. Na moral, use o code Pai do Fred na loja. Esse pote! Patrulheira dos Pares! Passa help! Mano, a skin do Rikis! A skin do Rikis é YouTube. Mas o Kupin chama essa skin insana, hein, Fred? É insana, né não? Até que enfim, agora nós temos uma skin tryhard. É, Bray. Será que nós somos tryhard também? Hã? Será que nós é tryhard também? Ah, Fred, pelo menos a skin nós já tem, Fred. Se nós temos a skin, já é show, não é não? Só falta habilidade agora. A habilidade é o mais fácil, Fred. A habilidade é só você ligar na cabeça e atirar, velho. Já é, se dá certo a gente não sabe. Faz sentido. Mas, mano, posso falar uma coisa pra você? Oi? O Fortnite recapricha demais nos skins, cara. Quando ele quer, né, nós? Ah, mas olha essa skin, Fred. Porque tem umas skins aí que o Fortnite tá meio bagulinho. Olha só um calendário do que pode comer ou não. Olha lá o bolo. Eu acho que é aniversário. É aniversário. Dia 24, pizza. Dia 31, o X. Será que é a morte? Não, acho que é a fuga. Ui! Aqui é dia 9. É aniversário. Que louco, hein? Olha. Fred, bora que bora que você não tá nascer. Já vai farmando meds, cara. É que tem muito tijolo. Então, vamos farmando já, mano. Você não tem madeira ali marcando, né? Uhum. Pedra. Cara. Será que vai se concretizar mesmo? Vamos descobrir aí, faz o que vai ficar? O que será que vai vir na loja daqui a pouco, hein, Norman? Boa pergunta, hein? Galera, galera, só pra avisar que hoje a live vai começar entre umas 9, 9 e 15 aí. No máximo, 9 e meia, né? É, porque acho que hoje a loja vai... Porque hoje vai ter a loja agora 9 e meia da manhã, Fred. 10 horas a hora de avisar. É, sabe por quê? Eu fiz isso. Em vez de eu tomar o chudinho daí e eu ficar full, eu estarei os slurps primeiro. Mas sem problema, Fred. Fred, inteligências. Olha o co... Nossa! Os crofs, mano. Imagina se vê uma atualização e volta os cofres. Os crofs. Eu amava que tinha um cofre dele. Eu também. Tava esse cara. Não, é insano, hein? Ele é insano, mano. Mas também, nessa temporada, nós temos vaquinha, né, bro? Nossa, dá pra você tirar a porta. Dá pra mim arrancar a porta. Caraca. Ah, tá dura. Tá dura. Pega essa dura ali. Eu já tenho 15. Ah, você já tem 15, eu não vi. Tem um básico aqui. É, eu não, mas... É, no outro lado aí, ó. Passa pela porta. Porta entre aspas, né? Pede, deixa eu... Ó, você não tem... Você acabou de soltar uma arma ali. Sortei não, eu nem peguei. Você não pegou, porque você não tinha pego. Deixa eu te falar uma coisa. Hum. Mano. É raro alguém cair ali, ano que você cair. Também acho. Passa ali, passa ali, já pega as coisas ali, ó. Vai ter uma bancada de aprimoramento. Eu acho que eu vou aprimorar se eu achar uma 12 aqui. Você tem um War pra isso? É, eu também aprimora a R, né? Ô, Deus, tem um lugar de uma caçada. Aham. Eu não sabia. Anônimos. Galera, galera, já deixa aqui no chat aqui. Vocês sabiam que aqui nesse local tem um negócio de caçada? Eu não sabia, eu tô sabendo agora. Pra vocês verem, eu não caio aí. Nossa, Jô. O que é que eu vou fazer? Ô, Fred, é aqui, ó. Vixe, travou um pouquinho o áudio. Ah, mas é aqui, é aqui, é aqui. Aí. Aí tem um áudio. Trava um pouquinho o áudio aí, galera. Desculpa. Sem problema. Tem um NPC aqui. Aí, tem uma 12. Cadê o NPC? Aqui em cima. Fred. Hum. Quem que é esse NPC, mano? Eu também não sei. Olha, tem um NPC do que merda. Caracas, eu não sabia não. Eu não sabia não. Pega o barco lá do outro lado. Mano. Por quê? Tá picotando muito. Sério? Sério, tá travando o meu jogo que tá lagando. Mas eu não sei. Se tá travando, é só pra mim que tá lagando, né? Shhh. Ah, o NPC do que merda aqui. Ó, mas não tinha um NPC do que merda. E aí, galera? Quem sabia que tinha um NPC do que merda ali? É, uai. Digita eu. Vamos ver quem vai digitar eu. Você digitou eu? Eu digitei. Ui, mas eu nem sabia. Vai Fred, acelera isso aí. É, meu menino, né? Tem só mais dois turcos. Caraca. A gente vai ter um cabelo verde aqui na frente? Oi. Olha, pelo menos o Fred, você já tá... Toca, pega esse outro barco aí. Aê! Ah, o negócio ficou bom. O Fred, tem uma fogueira aí, ó. Eita, um caminho de slurpy, acho que vou pegar o caminhão de slurpy. Nossa! É mais seguro pegar o caminhão de slurpy. Exatamente. E daí você já... Abre o baúzinho, hein? Eu pensei que você ia pegar um bar, pera o caminhonete então, pera o caminhonete. Aham. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se a caminhonete não vai tacar a roda furada, né? Um pé de lito, um pé de lito. Obrigada anônimo. Bora aqui, bora Fredão, vai acelera, acelera, acelera Fred. Segueira, bro. Bora aqui, bora. Vai que tem a fogueira, tem a fogueira. Olha o cara aí. Fred passa em cima dessas coisas, bro. É que eu fui tentar prestar atenção em outro negócio, porque tinha dois caras ali, eu presto atenção em muita coisa. Os mirros? Os mirros? Vai traga a caminhonete que ela vai quebrando tudo e já vai pegando os mirros que ela vai deixar, ó. Os mirros? Não, mas vai dar pra ficar puja. Com três milhos? Uhum. Não sei não. Aí, ó. Pega essa caminhonete agora e vaza. Ah, já tá na safe? Corne complexe. Vaza, pega. Ah, é um bote. Sei lá, hein, Fred. Você já tá entre os vinte. Só você não atirar pra fazer alguém, não. Não tá nada, não. Fred não tem não. Vem cá, patrulheira dos pares. Ui. Pares. Pares. Olha o Fred. Ainda bem que não tem ninguém, Fred. Perdeu algo eliminado, ó. Assim. Aí sim, hein, pô. Magnifique. Por que tinha uma puta que eu sou desse jeito, tio? Magnifique. Puta pra mim. Apenas chegou. Olha ali, ó. Insano, tá construindo agora aí, ó. Vai atirando, mano. Vai atirando, vai derrubando. C Nossa. Ué, mas também? Os caras quiam matar eles. E você queria matar os caras? Nossa, mano. Eu quero você abandonar essa nave aí. Desviei do tiro. Ah, mas deu 10 de dano só. Ah, acho que eu vou dar 1. Mas não sei não, né? Ah, vou pegar. Eu vou mexer o cana. Bovininho frado, meu bem. Oi, o bovino, meu bem. Fredão, você já está entendendo esse negócio? Tem. Os caras não pegaram o baú. Olha, o cara não percebeu, né, Fred? A gente tem que ir aqui. Fredão, estou comigo. E o bocadinho. Nossa, a prazer está sem merda. Tem 600 só. 60 paredes. Parece que não precisa se ver. Deve o baú. Vou ver o que eu venho na paixete. Eu acho que eu vou pegar um bovino, hein? Está no lugar da sniper, ele vaza. Nossa, você vai na direção dos caras? Não, os caras estavam ali na base. O bovino. Não é, nesse bovino, né? Né? Nossa, eu esqueci que quando você cai no arbusto, não importa de que distância, você não toma dano de queda. Sério? Sério. Não acredito muito não, Fred. Eu acho que é verdade. Eu acho que é verdade, porque eu já fiz uns testes aí. Mano, olha ela dos óculos de Juliette na cabeça, mano. Tudo agora, todos os óculos é Juliette, tá ligado? Tudo, tudo. Bora aqui. Opa, opa. Anonymous tem uma de linha. É um sapo. Mano, voltou o sapo, bro. O sapo dá carne agora. Opa, opa. Eu nem sabia que sapo dava carne, bro. Se você tivesse que a sniper... Parou, parou. Por que me arrependo de ter pegado o bovino? Ah. Caramba, acertou nenhum, bro. Fred, eu fazia mentos. O que foi? Eu não entendi pra onde você tá indo, mas tudo bem, né? Eu acho que tem um cara aqui, hein? Primeiro a trocar o chão. Nossa. Mano, eu não sei o que é que eu sou desses nanobolos, cara. Os nanobolos. Que susto! Olha esse bote. Fred, vai farmando aí, Fred. Vai farmando, bro. Você tá precisando de match, mano. Vai pro... Pro endgame. Endgame do buga, mano. É, pro endgame do buga, mano. Já passaram... Toma chupão, mano. Você fica com 100. Calma, eu já tinha pensado nisso. Anormo. Vai farmando, vai farmando. Seis pessoas e seis equipes. Ah, eu pedi que é... Tem uns quadrões e nós três, só. Ui, anormo esconde. Sabia que eu sei fazer conta, né? Sabia que eu fui professor da Harvard. É... Ah, então eu quero saber se você é professor da Harvard. Não, eu não sou mais professor de nada, Fred. Quanto que é um mais um? 22, cara. Ah, não. Acertei? Um professor da Harvard, velho. Tá aqui comigo, bro. É nóis, mano. É nóis. Não pode escapar dessas coisas pra todo mundo. Me dá um austrógrafo. Não, eu não posso dar austrógrafo agora, não. Estou preso. O que que você falou, Ben? Não, gente, de nada. Olha. Mano, o que é isso? O bovino vai explodir. Olha que bater no chão, eu não é muito. Nossa. Caracas, bro. O bovino inflável dá dano de queda e eu nem sabia. Tchau, bovino. Caracas, bro. Eu vou fazer você pegar esse bovino aí pra vazar, bro. Pega o bovino e vaza, bro. Tá, só deixa eu me lançar agora. Eu não sei pra que que é tomar banho. Não, come mais um. Não, só comer carne, comer carne. Não adianta. Vai enredar por cinco. Tá. Esse cara tá chato, hein? Tem dois, tem um baixo em cima. Não, é uma placa. Eu também achei que eu não caio. Deixa eu ver se tem uma nave aqui. Nossa Acho que a nave já vazou Olha o cara lá em cima É um cara de baby Ah, esqueci do bandaloriano Sem meds O problema é, como tu vou subir? Só me perca por ver Ah, o cara também não tinha meds Por caramba, mano Como que você teria jogado e sem meds, mano? Tiago, você ativar Cadê seus meds, mano? Tá se informando aí, Fred Os cara não tem meds, véi Ah, mano Não Não se faz mais jogador de Fortnite Como antigamente Ih, nós falando sem meds Ô, cara O que, bro? Pra vazar, pra tempestade Pra sei Eu pra tempestade Mano, mas os cara é muito chato Tá, mas esses edits seu aí também Tá feio, hein, mano? Meu Deus do céu Meu amor Eu não posso chamar de edit, mano E você, a gente sabe jogar Fortnite? Sei Edita Nossa, muito bem É que de vez em quando os edits ficam meio latidos Eu posso vazar ou o senhor não deixa? Assim, você que sabe, sabe? Mano, essa partida tá insana Ih, acabou Nossa Tá se rilando Depois de tirar um pedaço Ah, véi Mas pelo amor de Deus Você não se rila não, cara? É, concluímos Esse cara não se rila Faz seu jogo Faz seu jogo É você mais dois Você tem seis paredes Edita, corre Faz as quatro e o teto Ficou sem paredes Não veio o Metis Não? Não Não, veio sim, ó Madeira e tijolo Mano, veio três paredes, cada uma Eu vou ter que rechar em alguém Troca a vaquinha pela sua outra arma aí Ah, pra quê? Digo, bora Problema Problema Ué Ah, não, véi E aí O carinho Podia ter estado ali Nossa, morri Tô insano Fred, foi uma partida sem meds Eu curti, e você? Eu também Anônimo Um abraço do Anônimo Indo Fred Flores Valeu Falou Tchau tchau Tchau